Devido a grande quantidade de comentários questionando a segurança do nosso antigo compressor de ar, neste vídeo vou ensinar vocês a fazer um compressor de ar caseiro, utilizando um motor de geladeira e extintor de incêndio, só que dessa vez com muito mais segurança. Então acompanha esse vídeo pra gente que hoje a gente não explode. Pelo menos é o que eu espero. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?